A CIDADE NO BRASIL Olha aí A sopa maravilhosa Tá bonita a sopa Olha essa delícia Olha isso A sopa que a minha comadre acabou de fazer Aqui no restaurante Uma delícia Olha isso Quem de vocês aqui gosta de sopa A gente faz a noite na janta A sopa também Minha comadre que ela é a cozinheira Olha Delícia Eu não sou chegada a sopa não Eu falo assim delícia Porque tá bem temperada Não sou chegada a sopa não Eu não souber Mas aí É isso É isso Amém Agora É isso